Olá, o assunto de hoje é registro de marcas e patentes de produtos nerds. Não sai daí! Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre registro de marcas e patentes de produtos nerds. E antes de entrarmos no assunto e eu apresentar minha convidada, eu queria agradecer o pessoal da Estúdio Geek, que me mandou essa camiseta aqui bem legal, não dá para pegar aqui a estampa? Vou levantar um pouquinho, olha aqui, essa estampa bem legal aqui, o Estúdio Geek, pode pôr na tela. O Estúdio Geek tem em torno de 100 estampas diferentes de produtos de Star Wars, Marvel, DC, enfim, vários e vários. São todos produtos originais. Mostra aí para o pessoal a foto do... Isso, isso aí, dessa etiquetinha nerd aí, tá vendo? Isso aí é o que garante a originalidade e o licenciamento oficial dos produtos Star Wars para a Estúdio Geek. Então, entre lá no site deles e escolha uma camiseta, podem adquirir com certeza de que é um produto original. E sobre originalidade, a gente vai falar aqui com a minha amiga Perla. Tudo bem, Perla? Tudo bom. A Perla é uma agente de propriedade industrial, né? Você representa a República das Marcas. Isso, a empresa que eu trabalho, a República das Marcas. Legal. A gente veio falar aqui hoje sobre esses produtos nerds e essas marcas nerds que são lançadas aí todos os dias e muita gente não sabe como, como lançar uma nova marca ou então inventou um apetrecho nerd super legal e como é que eles vão marcar, como é que eles vão registrar isso, né? Então, antes de mais nada, o que pode ser registrado como marca, Perla? Pode ser registrada qualquer palavra ou expressão que você utilize para representar o seu produto ou serviço que você presta, tá? Desde que essa palavra ou expressão não esteja registrada por terceiros no mesmo ramo de atividade que você vai usar ou num ramo muito parecido. E existem algumas ressalvas também. Por exemplo, se você utiliza palavras de uso comum ou descritivas do serviço que você presta, aí geralmente essas palavras não vão ter exclusividade de direitos. Você até consegue o registro, mas não tem exclusividade. Por exemplo, super, mega, hiper, são palavras que geralmente você não vai conseguir exclusividade de direito. Ou se for descritiva, nerd store, para você vender produtos para o público nerd. Como tem relação e descreve, aí também não conseguiria uma exclusividade. Você tem obrigatoriamente que tem um logotipo acompanhando, senão não consegue o registro. Entendi, legal. E patente, o que é uma patente? A patente, na verdade, ela não tem nada a ver com a marca. As pessoas geralmente falam, ah, eu quero patentear a minha marca. Mas isso é uma expressão errada. O correto é registrar a marca e a patente, ela é voltada para um invento. Então você tem que ter inventado um objeto, algo que funcione, para você conseguir a patente. E a patente, na verdade, assim, você tem alguns requisitos para você conseguir. Então o produto tem que ser novo, não pode estar no que a gente chama de estado da técnica. O estado da técnica é tudo aquilo que já foi divulgado. Então, por exemplo, você viajou lá para o Japão, viu um produto diferente e fala, não tem isso no Brasil. Vou levar para o Brasil e vou pedir a patente dele. Você não pode, porque já foi publicado lá. Então aí você não é o inventor do produto, né? Você pegou de alguém, então aí não pode. E a patente também tem que ter uma aplicação industrial, as empresas têm que produzir aquilo, esse invento, em escala. E tem que ter uma atividade inventiva, que a gente chama, que é quando o produto tem que fazer alguma coisa que os outros produtos não façam. Tem que ser original nesse sentido. Legal. Então, o que precisa para patentear o invento? Para patentear, você tem que ser o inventor do produto, ou então ter uma sessão desse inventor, no caso de pessoas jurídicas. Ou seja, o inventor me deu plenos poderes para patentear aquilo. Isso. E o produto tem que funcionar, tem que existir e funcionar. Não necessariamente você tem que apresentar ao INPI um protótipo, mas você tem que descrever, porque o pedido é feito com relatório técnico, né? Então, com a descrição do que você inventou, desenhos técnicos e o que você está reivindicando de direitos ali daquele invento, né? O que que nele é só exclusivo seu. Então, eu não preciso, eu tenho um produto que eu inventei, eu não preciso fazer um protótipo e mandar para o INPI. Não, não, porque seria inviável, né? Existem inventos que são gigantescos, máquinas industriais que não cabem em uma sala, então não precisa. Você pode enviar fotos, né? Ou desenhos técnicos do produto, o que descreva melhor para quando o técnico for analisar, o técnico especializado do assunto no INPI for analisar, ele conseguir entender e saber como que aquilo funciona para ver se de fato está dentro desses requisitos para conceder a patente. Tá bom, vamos entrar aqui na parte dos nerds aqui que a gente... Eu posso, por exemplo, desenvolver uma armadura funcional do homem de ferro e patentear? Funcional? Pode, se ela funcionar... De verdade, né? De verdade, cumprir com o que ela diz que faz, você pode. Embora você tenha pego a ideia de um filme, de uma ficção ali, a ideia de uma outra pessoa, essa pessoa não inventou e não fez aquele produto. É porque ela funciona na ficção lá, né? Na realidade, eles não têm condições. Sim, então se você conseguir dar essas condições para que alguém possa ir em uma loja, comprar e se proteger ou atacar ou fazer alguma coisa do tipo, você pode. Na verdade, assim, ideias não são protegidas como patente. Então, o que a gente vê no filme é a ideia, né? Até essa semana mesmo eu vi no encarte do McDonald's, né? Tinha algum falando sobre um livro do Júlio Werner, onde ele descrevia equipamentos de mergulho que não existiam. E logo depois alguém foi, inventou e patenteou. Então, aí, ok. A pessoa não está roubando o invento do outro. Porque ela sentou, pesquisou, desenvolveu, quebrou a cabeça ali para conseguir fazer aquele produto funcionar. Então, a ideia é dela. O mérito é dela. Então, o privilégio da patente vai ser dela. É como, por exemplo, uma máquina do tempo. Tem um monte de filmes e livros que falam da máquina do tempo. Mas não existe uma máquina do tempo. Se eu inventar uma máquina do tempo, então quer dizer que a patente é minha. Ela, você poderia requerer, conseguir outra coisa. Porque também entra, talvez, em algumas proibições, assim, de... Ordem do Estado. Que você poderia causar um caos, né? Então, talvez isso daí não fosse concedido a você. Mas poder inventar, se você for capaz disso, pode requerer. Deixa comigo. Me dá uns 25 anos aí que eu consigo alguma coisa. E o que não pode ser patenteado? Não pode ser patenteado métodos, teorias, descobertas. Então, você entrou ali numa floresta, descobriu uma planta nova. Você não inventou aquilo. Então, você não pode pedir a patente daquilo, né? Mas, geralmente, esse tipo de... Tem algumas restrições, assim como eu falei. Ordem que seja contra a moral, bons costumes, esse tipo de coisa. Por exemplo, ah, inventei uma bomba que destrói o mundo. Esse tipo de coisa você não pode pedir a patente, né? De jeito nenhum. Eu, bom, então vamos lá. Eu inventei um jogo de tabuleiro. Posso patentear? Um jogo de tabuleiro, não. O jogo de tabuleiro, as leis hoje, não permitem que sejam patenteadas regras de jogos. Então, nesse caso, você não conseguiria uma patente de um jogo. A não ser que ele tenha uma função nova, mas aí um jogo, assim, puro para entretenimento, é pouco provável que você consiga uma patente. Você está me dizendo que se eu pegar, por exemplo, as regras do War, do jogo War, ou do Monopoly, refazer, assim, digamos, não refazer, mas dar um novo design para um tabuleiro. Dar um novo nome para ele. Eu posso produzir esses jogos e ganhar dinheiro com eles? Pode. Ah, meu Deus. Pode. E eu procurando alguma coisa para ganhar dinheiro, achei aqui. Você não pode, assim, causar associação com esse produto, porque a marca War, o Monopoly, são registradas, né? Então, assim, reproduzir, fazer um jogo igual e pôr o nome de guerra, traduzir o nome, você não pode, porque causa uma associação. Então, você tem que sempre partir do princípio que, assim, o consumidor tem que chegar na loja para comprar o seu jogo e do lado vai ter o outro, o War, ou o Monopoly, ou um outro, que seja de estratégia, de domínio territorial, seja lá o que for o jogo. E ele tem que identificar. Esse é o War, esse daqui é o jogo do Edson. Então, a partir do momento que consegue identificar, não tem problema, você não está infringindo nenhum direito de ninguém. Então, você pode. Nossa. Ainda nessa parte, mundialmente ele é conhecido como Monopoly. No Brasil foi lançado, na década, acho que de 80, se não me engano, minha vizinha tinha, eu não tinha dinheiro para comprar, o Banco Imobiliário. Banco Imobiliário. Monopoly. Você acha que a empresa, por exemplo, a empresa que lançou o Banco Imobiliário precisou fazer algum tipo de licenciamento para fazer isso ou para lançar um... Provavelmente é a mesma empresa, né? É a Hasbro, né? Então, pode ser que seja a mesma empresa originária, né, que produzem todos e por uma questão de marketing, de estratégia, eles traduziram para um nome que aqui seria mais comercial. porque alguns anos atrás, talvez a palavra Monopoly não fizesse muito sentido e não deixaria um jogo tão interessante. E quando você põe Banco Imobiliário, as pessoas já iriam chamar um pouco mais atenção, porque Banco mexe com dinheiro, né, no jogo. Então, teria um outro tipo de relação. Então, provavelmente... Recentemente, eles lançaram no Brasil como Monopoly mesmo, né? Então, mas provavelmente nesse caso é a mesma empresa, assim, a que detém a marca, né, do produto e que acaba lançando aqui um representante brasileiro, alguma coisa do tipo e traduzem por uma questão de mercado mesmo. Legal, legal. Bom, vamos lá. Desenvolvi um jogo de videogame. Eu posso registrá-lo? Pode. O jogo de videogame, na verdade, ele não é uma patente e ele não é um registro de marca. Ele é um registro à parte que a gente chama de registro de programa de computador. Então, é um registro que segue mais ou menos as leis do direito autoral. Então, você pode. A gente pede no INPI, apresenta todas as informações dos jogos e tudo o que tem dentro desse jogo e consegue, sim, não tem problema nenhum. Você falou agora INPI. INPI é? O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o órgão do governo federal, né, que regulariza aqui as marcas patentes no Brasil. No caso, quando eu registro algo, eu registro, por exemplo, eu registrei uma invenção. Uma invenção aqui. Digamos, quando a gente fala em invenção, é qualquer tipo de produto que tenha uma funcionalidade, né, então, e cause, cause não, que proporcione algum benefício para as pessoas. Inventei algo aqui, registrei no INPI. Ele está segurado só no Brasil ou no mundo todo? Só no Brasil. O registro da patente, ela é territorial, da marca também é territorial. Se você quiser estender isso a um outro país, você tem que pedir essa patente num outro país. Como eu falei, existem prazos, né, você, por exemplo, não pode divulgar. Vamos supor, você chegou no quintal da sua casa, inventou ali um produto super legal, e a primeira coisa, a patente. Você não pode divulgar aquilo, tá, antes de pedir a patente. Depois que você... Deixa eu só te interromper. Se eu divulguei, isso é um requisito negativo para que eu não consiga o registro? Sim, porque a partir do momento que aquilo é público, você já não consegue mais a patente do produto. Então, por isso que a patente, ela é sigilosa, você tem que inventar, requerer. Tá com o seu número ali do processo? Ok, aí você tá tranquilo, porque pelo menos você já tá garantindo a sua prioridade ali na patente. Agora, vamos supor, você deu entrada aqui, você quer fazer a patente, você quer vender o seu invento aí também nos Estados Unidos, então você vai ter que requerer a patente lá, você tem 12 meses para requerer essa patente em qualquer um outro país que for de seu interesse, você ainda tem 12 meses da data que você deu entrada aqui. Porque a partir do momento que publica no Brasil, publicou, você já não pode mais pedir em um outro lugar. Vamos voltar ainda lá para a parte do registro, lá no comecinho, que eu perguntei o que pode ser registrado. Você falou que são palavras que não são exclusivas ali. Vamos explicar para o pessoal de casa mais ou menos isso. Por exemplo, a palavra nerd, nerd, companhia dos nerds, por exemplo. Companhia dos nerds, que faz, sei lá, camisetas. Camisetas, companhia dos nerds. Eu posso registrar o nome companhia dos nerds, se não existir. Pode. Mas pelo que eu entendi que você falou, a palavra companhia sozinha, ou nerd sozinha, não é de minha propriedade, é isso? Isso, você vai, é, não seria bem assim. Talvez a marca, no caso, companhia dos nerds, você não teria exclusividade em nada. Então, nem isoladamente, mas em alguns casos, o INPI concede com uma ressalva escrita. Exclusividade no conjunto. Então, ninguém poderia usar companhia dos nerds juntos. As duas palavras juntas na mesma marca. Então, aí não poderia. Então, existem esses tipos de ressalva. Por quê? A palavra nerd, embora ela não descreva o produto, ela descreve o público que consome o produto. Então, quando descreve, ela tem uma relação. A partir do momento que tem uma relação, não vai ter exclusividade. Então, não seria... É a mesma coisa, por exemplo, de você falar, ah, vou fazer uma livraria chamada Livro Azul. Você não vai ter exclusividade. Primeiro, porque livro tem relação com o que você está vendendo. E azul, no caso, não teria exclusividade porque é nome de cor. Cores também não têm exclusividade de direito. Qualquer um poderia usar. Então, uma outra livraria poderia colocar Livro Azul? Poderia colocar. Óbvio que você iria tentar evitar que ela utilizasse isso notificando, apresentando uma oposição administrativa no INPI. Mas aí... Então, me ajuda. Então, por exemplo, eu tenho uma livraria. Eu quero dar um nome para essa livraria que seria exclusivo meu. Que nome eu poderia dar? Bom... Pode ser nome feio, não tem problema. Só para a gente ter uma ideia. Por exemplo. Um nome desassociado. Livraria Margarina. Sim, aí você conseguiria. Por exemplo, a marca... 100% é minha. Um exemplo que eu gosto bastante de usar é a marca Apple. Apple. A maçã não tem absolutamente nada a ver com computador, com aparelhos eletrônicos. Então, você tem exclusividade. Se você fizesse uma mercearia Apple, por exemplo, você já não teria exclusividade. Porque lá vem de maçã. Porque lá vem de maçã. Embora você traduziu, não importa. Então, aí nesse caso você não conseguiria. É esse tipo de palavra. O que é interessante, assim, dizer é que é legal você buscar inventar uma palavra. Porque a partir do momento que você registra uma marca, você tira aquela palavra do dicionário e essa é sua. Editora Andrus. Andrus. Andrus tem nada a ver com o livro. Não tem nada a ver. Eu consegui fazer um negócio bom. Registrei. É. E não é uma palavra dicionarizada, né? Não. Acredito que não. Então, você inventou. Enfim. Então, essas são as marcas que a probabilidade de você conseguir o registro são sempre muito maiores. Legal. A gente vai continuar o papo depois de um recadinho pessoal de casa. Se você escreve contos, crônicas ou poemas, você precisa participar das coletâneas literárias da Andrus Editora. Acesse www.andrus.com.br e envie seus textos. Pessoal, a gente recebeu alguns livros aqui para a Galeria do Incontexto. Eu quero mostrar para vocês. Primeiro é esse aqui. Birman Flint e o Mistério da Pérola Negra. O autor é o Sérgio Rossoni e publicou pela Editora Chiado. Após mergulhar num mundo sombrio e cercado por assassinos e traidores, Birman Flint depara-se com uma estranha verdade em torno de um antigo legado transformado numa maldição. A busca pelo misterioso artefato conhecido como Haz A. Amui pode ser a resposta para a conspiração em torno do Kizar Gatos Romanovich. Muito legal esse nome. E sua família, conduzindo Flint por caminhos obscuros, muito além da sua própria compreensão. Um artefato, uma estranha seita e um assassinato. Todos eles interligados por algo que parece representar a chave desse misterioso enigma. Uma joia, um objeto de rara beleza, ocultando em si um passado sombrio, lançando nosso herói numa corrida contra o tempo para salvar a dinastia Rom Romanovich, eu adorei esse nome, do Desastre Eminente. Esse aqui foi o primeiro livro. Gente, eu tenho a péssima mania de não usar óculos para ler as coisas, mas vamos lá. Esse aqui é o Do Jeito Que Você Gosta. O autor William Shakespeare, com tradução da Companhia Elevador de Teatro Panorâmico. Quem lançou foi a editora Balão. E o texto estava há tempos sem uma nova tradução brasileira, até que a Companhia Elevador de Teatro Panorâmico se propôs a encená-lo. O resultado? Um trabalho primoroso indicado ao prêmio Shell e que agora ganha edição pelas mãos da Balão Editorial. É uma trama repleta de personagens marcantes e de situações cômicas, as quais o bar do Shakespeare elaborou para ser do jeito que você gosta. O outro é esse aqui, que é, na verdade, uma história em quadrinhos. Chama-se O. Autores Alexandre Telles e João Riveros, da editora Balão. Coloca para mim aí a parte interna dele. As páginas internas, isso. O é o quinto livro da coleção Zug, pré-indicado ao prêmio de melhor projeto editorial no HQ Mix, que é o principal troféu brasileiro de quadrinhos. Nesse volume, não, volta, 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 isso. Nesse volume, os autores João Riveros e Alexandre Telles buscam um experimentalismo temático e artístico. A arte é toda em monotipia e o resultado é bastante surpreendente. O próximo é esse aqui, que está na minha mão. Bom, aqui. Entre quadros, Círculo Completo, do autor Mário César. A editora também é a Balão. A trama é centrada no psicanalista Freuderico, que se depara com essas questões após ficar fisicamente distante de sua amada Marta. Põe para mim a parte interna dessa HQ. Isso, essa aí. Então surge em sua vida a Karina, que pode ser a terapia de que ele precisa, tendo como divã a cidade de São Paulo, mais que um cenário, quase um personagem, com sua vida noturna e cultura pop, diretamente envolvidas na vida de Freuderico. O círculo se completa sempre? Há como recetar um grande amor e uma grande perda para começar de novo? É sobre isso que versa Mário César, em sua melhor forma, entre quadros. Círculo Completo, com um pano de fundo repleto de fantasia, amor, perdas e recomeços. O último é essa HQ aqui. HQ aqui é legal, hein? O Amor Infinito que Tem Por Você e Outras Histórias, do autor Paulo Monteiro, também lançado pela Balão. Esse livro é composto por contos em quadrinhos do autor português Paulo Monteiro, com trabalhos feitos entre 2005 e 2010. Todas as histórias são de natureza poética e apresentam um lirismo único, mostrando sentimentos e emoções que podem estar tanto escondidos em um pequeno vilarejo em Portugal como em qualquer lugar do mundo. Esse trabalho foi elogiadíssimo na Europa e ganhou os prêmios de melhor álbum português Banda Desenhada 2011 e Melhor Publicação Independente Central Comics 2011, os dois prêmios mais importantes de Portugal. Na França, levou o Prix Serif d'Or 2013 e foi indicado ao Prix Lecende... Nossa, a francesa é difícil aqui. Ao Prix Lecende La BD... Nossa, não consigo. Ele ganhou um prêmio na França. E ao Prix Bullies de Cristal 2014. Além de Brasil e Portugal, o livro foi lançado na Polônia, França, Espanha, Reino Unido e Sérvia. E essa foi a Galeria do Incontexto. E se você quer que seu livro ou quadrinho seja mostrado aqui na Galeria do Incontexto, basta enviar para esse endereço que está aí na sua tela. Coloca para o meu endereço. Isso, para esse endereço aqui. É só enviar para a gente e a gente faz aqui um... Mostra na galeria, comenta um pouquinho para o pessoal de casa conhecer. Tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui. A última pergunta que eu fiz foi do... Ah, sim. Essa aqui é muito importante. Tem a ver, inclusive, com o nosso patrocinador aqui, com a Estúdio Geek. A Estúdio Geek, ela tem o licenciamento de todas as camisetas, de todos os personagens. No caso, eu estou aqui com o Star Wars e tem outros personagens como o Superman, da DC Comics, o Deadpool, da Marvel e tal. Minha pergunta é a seguinte. Sou ilustrador e desenvolvi uma ilustração personalizada como símbolo do Superman, por exemplo. Eu posso colocar em uma caneca e vender? Colocar na caneca você pode. Vender é outra coisa. Na caneca ou na camiseta, né? É, ou qualquer produto. Em qualquer produto que você for colocar. Você pode utilizar aquilo para você. Então, você pode ilustrar em uma caneca que você vai usar na sua casa, ou colocar em uma camiseta que é sua, você não vai vender para outras pessoas. Colocar na parede do seu quarto, esse tipo de personagem, você pode sem problema algum. A partir do momento que você quer ganhar dinheiro com esses personagens, que não foram criados por você e que são protegidos por direito autoral, aí você já está começando a usufruir de algo que não é seu. Então, aí você não poderia. Aí não poderia. Não, você tem que ter a licença de uso. Tá, entendi. Bom, no caso, tomem cuidado aí quem faz esse tipo de coisa. Pode ocorrer notificação, né? Se você usar indevidamente, você pode ser notificado. Mas teve um bar aqui em São Paulo, que era a temática totalmente de Star Wars. Era o bar em si, parecia que a pessoa que está lá dentro, estava dentro de uma nave espacial de Star Wars. Então, tinham lá as pessoas vestidas de Darth Vader e tal. E eles foram notificados lá pela Disney. É, porque não poderiam utilizar aquilo, né? Está ganhando dinheiro por quê? O público que consome Star Wars, no caso, iriam lá por conta do filme, né? Da história e não por conta do bar mesmo, mérito do dono do bar. Ele usufruiu de uma coisa para chamar pessoas para consumir no bar dele de uma forma que não deveria ter usado, né? Entendi. Então, não pode. Então, é notificado, é. Tá, mas e se eu só colocar a frase de um filme? Vou explicar. Olha, tem uma, no De Volta para o Futuro, no finalzinho do primeiro filme, o Doc Brown, que ele já voltou do futuro, né? Ele fez algumas coisas lá no futuro, inclusive ele melhorou o carro dele. E aí o Marty McFly diz o seguinte, doutor, recue um pouquinho, porque para chegar a 88 milhas por hora e conseguir chegar nessa velocidade para poder viajar no tempo, a gente precisa de uma estrada maior. E aí ele fala a seguinte frase, que é fantástica. Estradas? Para onde vamos, não precisamos de estradas. E o carro voa. Muito legal, arrepiei. Se eu fizer uma caneca ou uma camiseta, só com a frase, a frase, estradas? Para onde vamos, não precisamos de estradas. Eu posso? Não. Também não? Não, porque a frase é parte de uma obra protegida por direitos autorais. Então você está utilizando a mesma história do personagem, você está utilizando ainda que uma parte para ganhar dinheiro. Então você não pode. Sempre que tem um intuito comercial, você tem que pensar duas vezes. Ou pedir uma autorização. Hoje em dia eu não sei, acho que com a internet é sempre mais fácil você tentar chegar nas pessoas, nas empresas. Então acho que não custa nada você tentar, embora a gente esteja aqui falando de empresas muito grandes, que de repente vão exigir uma qualidade de um produto que seja comparável à marca da empresa. Então é um pouco mais difícil. Mas o ideal é você ter a licença, você comunicar. A mesma coisa que alguém pegar um trecho de um livro seu e sair por aí vendendo. Então você faz isso o tempo inteiro, meu Deus. E você vai falar, poxa, você sentou, você pensou, escreveu, passou dias, né? E, poxa, é um mérito seu para a pessoa simplesmente ir começar a ganhar dinheiro sem a gente repassar nada. Ou às vezes as pessoas nem fazem citações e às vezes nem colocam quem é o autor. E na internet hoje às vezes coloca ainda autorias erradas, né? Todo mundo é Caio Fernando Abreu, né? Qualquer coisa. É, parece que se você citar o nome de alguém ali famoso, a frase vai ganhar força, né? Então... Mas então, deixa eu fazer diferente. Fiz uma caneca. Na verdade eu tenho uma caneca assim, vai. Por exemplo, eu comprei uma caneca. Não, eu ganhei essa caneca. Sei lá, ela apareceu em casa. Sei lá. Tá escrito Home Sweet Home Office. Porque é legal isso daí. Essa frase foi inventada. Inventada porque fez aquela caneca. Essa frase inventada por essa pessoa pode ser patenteada? Não, patenteada não. Registrada. Ela poderia... Ela seria um direito autoral. A partir do momento que você cria uma frase, algo assim, você pode... Ele já é protegido por direito autoral. Então, você tem essa proteção. O que você pode, de repente, ter além disso, não sei se seria o caso, mas você poderia ter, é como registro de marca. Você usar a frase, desde que ela não seja uma propaganda, tá? Para identificar aquele produto. Então, todas as canecas são desse Home Sweet Home Office. Entendeu? Seria o registro de marca para identificar aquele produto caneca. Mas... Mas aí poderia usar Home Sweet Home para outras coisas também. Para colocar uma camiseta. Isso também entraria? Porque são categorias, né? De registro. Sim. No INPI a gente trabalha com classes para registro de marca. Então, são 45 classes. Você tem que enquadrar o seu produto ou o seu serviço dentro dessas 45 classes. Se eles estiverem todos enquadrados, por exemplo, a classe 3 é cosméticos. Então, se você fizer sabonetes, perfumes, pasta de dente, esse tipo de produto e quiser usar essa marca, é uma categoria só. Mas se você quiser fazer, além de cosméticos, eu quero fazer material escolar, lápis, caderno. Aí já entraria em outra classificação. Então, seriam vários processos. Então, no caso, eu teria um registro, mas com um monte de classes diferentes. Ou não? Sim. Seria não. Seriam vários registros diferentes. Eles são independentes. Eles caminham independentes. Então, o que você estava querendo me dizer agora há pouco, que às vezes não compensa tudo isso. Você tem que focar numa coisa, senão você vai ter muitos, muitos registros. gastar muito dinheiro para ir registrando. Sim. A menos que essa frase seja uma marca que seja, como eu posso dizer, muito difundida. Vamos por aquele, I love New York, que tem aquele coraçãozinho. Então, assim, é uma frase que acabou se difundindo. Então, de repente, se for o caso nesse sentido, você até poderia fazer como comércio de produtos e discriminar quais os produtos você vai... Mas eu consigo burlar isso daí? Vou te explicar como. Eu lanço um livro, um livro tal, lanço tal, o livro com uma frase que eu quero, uma frase específica lá que eu quero, que eu quero registrar. Lancei o livro. Isso é registrado na Biblioteca Nacional e direito autoral meu. Então, eu posso colocar em caneca, posso colocar em camiseta, posso colocar em pasta de dente, posso colocar num carro, posso colocar em qualquer lugar que a frase ainda vai ser minha. Certo? Sim. Aí eu consigo. É, você vai ter o direito autoral, né? Não a marca. A marca, como eu falei, se você quiser ter o registro como marca, você vai ter que pedir ao INPI fazer o conselho. Mas alguém não vai pôr, mas tudo bem, mas a pessoa, uma outra pessoa que queira fazer uma caneca com aquela frase que tá no meu livro, ela não vai poder. Não, marcas, uma das condições pra você conseguir o registro de marca é que não esteja violando direitos autorais de terceiros. Então, se alguém pedir, vai tá violando seus direitos autorais. Só que assim, vamos supor, se esse é seu intuito, é sempre ideal você fazer o registro de marca, se for o intuito de vender o produto com essa frase, é ideal pra evitar que alguém faça. Porque se alguém fizer, você vai ter que notificar a pessoa, você vai ter todo um custo e um estresse a mais do que se você já tivesse registrado. Então, o ideal, né, no mundo ideal, seria você ter o registro, mas não que você esteja totalmente descoberto. Você vai ter que brigar judicialmente por isso. Tá. Digamos assim, eu inventei um design de um carro. O carro funciona, o carro anda e tal, mas é um design diferente. Eu posso registrar esse design? Pode, como desenho industrial, tá? É uma outra forma de registro. O desenho industrial, ele protege só o design, só a forma ornamental do produto. Mas o produto tem que funcionar. Sim. Eu não posso desenvolver ali um desenho pra uma estátua. Uma estátua ali... Não, aí seria protegido como direito autoral. Entendi. Porque a estátua seria uma obra de arte, né? Entendi. Então, obras são sempre protegidas por direito autoral. No caso do carro, que ele anda na rua, enfim, você foi lá, fez um design novo, você pode proteger como desenho industrial. E a função do carro, óbvio, você não vai poder proteger, porque o carro já existe, então a patente do carro você nunca conseguiria. A não ser que seu carro faça uma coisa que os outros carros não façam. Flutue, por exemplo. É, um carro que flutua. Quando vê que a estrada não está legal aqui no Brasil, é importante isso. Então, de repente, se o seu carro tiver uma função diferente, você pode pedir a patente. Tá. Tá? Mas se for só o design, aí você vai ter só a forma plástica ali do seu produto. Entendi. E aí, com esse registro, você pode chegar em qualquer montadora e oferecer. Olha, eu tenho esse carro super diferente, super legal. A garrafa da Coca-Cola, ela é protegida por um desenho industrial, não? Ela é um desenho industrial, se eu não me engano, ela é um desenho industrial, mas ela também é uma marca. Ela é uma marca que a gente chama de figurativa, né? Só de você olhar aquela silhueta da garrafa, você já remete à marca. Você não precisa ler Coca-Cola. É como a Nike. Só de você ver aquele certinho da Nike, você não precisa ler. Você já... Então, são marcas figurativas. São marcas que só são desenhos e não tem nenhuma palavra associada. Entendi. Perla, para a gente finalizar aqui, a gente já vai colocar aqui o site lá da República das Marcas. Custa muito para poder registrar uma marca, por exemplo? Não, né? Porque o custo é sempre tão relativo, né? Às vezes a gente trabalha com empresas, com clientes de empresas tão grandes e às vezes é uma pessoa que está começando e que está ali sem verba nenhuma. Mas direto no INPI você pode fazer esses registros. Você não é obrigado a contratar nenhum procurador, nenhum advogado, nenhuma empresa. Você pode diretamente no INPI fazer os seus registros pagando apenas a taxa, tá? Parence, não faça isso. Eu tentei fazer isso. Foi como eu conheci a Perla, inclusive. Eu tentei fazer isso. Dá um baita de um trabalho esse negócio. É muito melhor você contratar alguém. Você contrata alguém que é melhor. Mas ela está sendo muito honesta. Não, eu estou sendo porque é um direito, né? Pela internet você faz um monte de... Requere os registros, né? A patente e tal. Mas conseguir é outra coisa. Você tem que acompanhar. São processos que são demorados, né? Hoje em dia, só para você ter uma noção, um processo de marca não demora menos do que três anos para sair. Se tudo for legal. Se tiver algum contratempo. Aí você já vai demorar um pouco mais. Então, os honorários das empresas, os procuradores, dos advogados, ou seja, quem você for contratar, eles vão variar muito. Depende do que a pessoa oferece, o que está dentro desse serviço. Se o serviço é anual, se você vai fechar um pacote completo para o cliente. Enfim, o valor oscila muito. Então, é sempre legal fazer uma cotação, pegar umas três empresas aí e ver, colocar a República junto nessa cotação. Coloca de novo o site aí da República para... Isso, a republicadasmarcas.com.br, procura a Perla e a Perla vai atender você lá, vai consultar a sua marca para ver se pode, não pode registrar, tá bom? Perla, quero agradecer você. Foi muito elucidativo e numa próxima vez, caso o pessoal tenha alguma dúvida e mande dúvidas para a gente aqui, a gente vai chamar você de novo, viu? Ah, pode chamar. Muito obrigado. Obrigada, Edson. E pessoal de casa, eu agradeço a presença de vocês e espero vocês na semana que vem. Um grande abraço. Tchau.